Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Josiel Menezes aqui mais uma vez A Gabriela vai dar uma dica como fazer o sorvete caseiro Mas antes, para você que não é inscrito Se inscreve aí no canal de Josiel Menezes E dá aquele like aí de positivo E vamos aí ao vídeo Bom pessoal, primeiro a gente vai esquentar 250 ml de água Deixar ferver mesmo Vamos colocar aqui no liquidificador Aí aqui a gente tem a gelatina em pó de morango Pode ser da preferência que você quiser Tem de morango, tem de abacaxi, tem de maracujá Deixa eu cortar mais aqui Quantos minutos fica, Gabriela, a água fervendo? Não, você vai deixar o ponto de fervendo mesmo Aí vai ser uns 4 minutos, 3 minutos a 4 minutos É rápido Para 250 ml de água, né? Aí aqui a gente vai colocar Para bater um pouquinho no liquidificador Olha o cheiro do morango, ó Gostando em uns 30 segundos Isso aqui é só para dar uma misturada Pode ver que aqui já está com a espuma Por causa da fratura da água Aí aqui a gente vem com mais de 250 ml de água gelada, tá? A gente vai colocar aqui Cheiro gostoso, hein? Acho que já deu Lembrando, pessoal, que a gente vai fazer aí É 3 vídeos? É São 3, né? Esse é o primeiro passo Aí depois vem o segundo passo E o terceiro passo, né? E essa primeira etapa É para misturar os ingredientes Aí ele vai para a geladeira Esse é o que? O leite condensado? Leite condensado Qualquer um da sua preferência Esse aqui é triângulo A marca dele, né? Deixa a embalagem aí Para me lamber um pouco Cada pingo conta É? Que delícia, hein? Esse aqui eu abri, gente Mas só que esse aqui É ficar para cobertura, tá? Eu não vou utilizar os dois agora O que a gente vai usar dois agora É o creme de leite Tá? Vou colocar aqui todo Então foi um leite condensado Isso E? Dois cremes de leite, vai Nessa primeira etapa O segundo leite condensado A gente usa para o recheio E eu estou aqui, ó Me deliciando aqui Ai, derramou aqui um pouquinho Mas Aquele creme de leite é mais Mais líquido, né? E Quando vai abrir Ele sempre esborra um pouco Mas aqui está ótimo Aí aqui Vou colocar aqui para bater Mais um pouquinho Aí aqui vai ser questão de Uns cinco minutos Tem que ficar batendo Cinco minutos aqui Para que os ingredientes Ficarem bem misturados Pronto, pessoal Aí, pessoal A gente já bateu aqui os cinco minutinhos Certo? Aí a gente vai colocar Todo esse conteúdo aqui Do liquidificador Esborrou um pouquinho Porque ficou muito cheio Aqui a espuma Aí a gente vai colocar Nenhum potinho assim Esse aqui tem mais ou menos Tem dois litros aqui A gente vai colocar Todo esse conteúdo aqui Fica muito cheiroso E ainda não deu para colocar tudo Ainda ficou um pouquinho Mas aí a gente Coloca numa vasilha menor Aqui a gente tampa E essa misturinha aqui Vai para a geladeira Para o congelador Na verdade Bom, pessoal Aí aqui já foi para o congelador Eu esvaziei aqui um pouquinho Para colocar ele Para endurecer mais rápido Aí aqui Essa misturinha Vai passar Cerca de Quatro horas Na geladeira E depois a gente vai voltar E bater ele Na batedeira Para ele enxar E dobrar de volume É isso aí, pessoal Aí depois a gente vai voltar Com a segunda parte Mostrando Bater na batedeira Para ele dobrar de volume E você ver o ponto certo Que ele ia ficar E depois a gente vai mostrar Ele já pronto A consistência que ele ia ficar Esse é o sorvete caseiro Que eu aprendi E fica muito gostoso Né, Nego? É verdade Entendeu Compreendeu Josiel Menezes Sou eu Então é isso aí Não se esqueça De se inscrever no canal Viu? E dar aquele like aí De positivo Pode deixar o comentário aí Que Josiel Menezes Está à disposição aí Para responder Fui